Oi pessoal, voltei. Hoje é a semana dos tutoriais como eu prometi, que ia fazer os tutoriais como ter certas coisas. Então, vou-vos ensinar como vocês evoluírem o vosso riolo e onde capturar. Onde capturas o riolo, viata? Eu o capturei aqui. Quem não assiste a sério, paciência, mas eu vou capturá-lo da maneira mais fácil. Vocês têm que ter isto. Eu acho que para ter isto vocês precisam de fazer umas certas missões num certo sítio. Mas pronto. Eu vou capturar apenas dois pokémon que eu quero capturar. O problema deste sítio, deste... Pronto. Acho que aqui é bom sítio. Pronto. Apanha um riolo. Pronto. Aqui se captura riolos. Vou capturá-lo. Desgraçado. Ah, não capturei. Ainda estou com o crocodilo do tutorial anterior. Pronto. Vamos concluir que não é fácil encontrá-lo sem o Dex. Sem o Dexnave. Para mim não foi fácil. Mas é aqui que se encontra. Ah, mano. Que burro. Não está assim nada fácil. Ah, mano. Não. Esquece. E por aí é impossível. Ah, mano. Não é nenhum sítio, pelo menos. Ah, mano. Vocês perceberam. Pronto. E como vocês conseguem evoluir o riolo? Pronto. Eu acho que devo ter ali um riolo ou não. Vou ver. E como é que vocês conseguem evoluir um riolo? Fácil. Fácil demais. Vocês conseguem evoluir um riolo? À medida que o coração dele... Espera aí. Vou-vos mostrar. Eu acho que devo ter um riolo. Mano. Para-me de chatear, mano. Não estou com paciço para te aturar, mano. Vou usar-te. Sim. Quero que tu... Ok. À medida que você... Tem de ser de dia. E tem de ser de... Tem de ser mesmo de dia. Na outra solução. Olha bem. Deixam cá ver se eu tenho aqui um riolo. Um riolo. Pronto. Não. Não tenho um riolo, parece. À medida. Será que algum destes pokémon tem coração? Pronto. Estão a ver este chatechabug? Estão a ver este coração? É a amizade que eu tenho com este chatechabug. É a amizade que eu tenho com ele. Então. O que vocês precisam de fazer? Para evoluir um riolo para Lucario. É nada mais. Como nada menos. Encher este coração. É nada mais. Como nada menos. Encher este coração. Ah. Mas onde é que eu pego as... As memórias do... 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 As memórias do Type-No. Já que estamos a falar. É um pokémon que envelheu com a amizade. As memórias do Type-No. É só falar com todos os NPCs. E alguns deles vão dar isso. Nada de mais. Ah mas. Eu só sei que... No... 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 No colar... 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 Que é esse nome de... Que diz... Que parece que não sabem dar nomes a coisas. Parece que... Nesse... Nesse sítio. Parece que nessa cidade. Oh man. Não vai sair assim. F unterwegs. Ah. 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 Não é nada fácil Pronto encontrei um Vai Sharpedo Go Sharpedo Pronto Ah, ótimo Pronto Pronto Já matei-o Pronto Já vocês entenderam basicamente Vem eu tenho o coração cheio do Sino Roar Ah e vocês também se vocês encontrarem Espera ai e se vocês encontrarem umas pedras em qualquer sitio iguais a estas Tipo aquelas Tipo aquelas Se vocês encontrarem pedras dessas Clique nelas que também pode haver memory card Ah memori-se coiso Ah memori-se coiso Ah memori-se Pronto Para mudar de forma E para vocês mudarem de forma do vosso Type No Só basta vocês trocarem de Espera ai vou vos ensinar agora mesmo Pronto 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 Vocês tem que para mudar de forma do vosso Type No Vocês tem que fazer o seguinte Oh desgraçado Pronto Está aqui um memori-se de tipo Inset Vocês clicam em GIF E troca Pronto Sim bora Pronto É nada mais Como nada menos assim Outra vez Outra vez Pronto É assim E não é Nada Difícil O que é que acabei de fazer Já não me lembro Pronto Agora Vou Ah Vou Para o Pano Pronto E espero que tenham gostado Do tutorial E Espero que tenham gostado Do tutorial Iiiiiiiiiiiiiiii Iiiiiiii Iiiiiiii Fui.